Não tenho dúvida nenhuma que o Real Madrid saiba a equipa do Real Madrid porque vai disputar o troféu de Sanatifalda, o árbitro do encontro. Isto vamos a ver. Já vamos conhecer. Estas são as opções do Carlos Ancelotti. Vemos espanhóis numa altura em que estamos a ver destes. Afinar as duas equipas. Vemos os seus craques, as suas equipas aqui no estado do Milan, a destacar naturalmente a saída do Tonal ao longo da época. Duas equipas que vão procurar naturalmente, vindo-os a Pasadena, na Califórnia, que é a grande contratação. O Milan que é americano, de origem croata, é Plasic. O Real Madrid iria ter uma grande responsabilidade aqui no remate. Vai descer a meia distância. Que bomba! Quem está o Real Madrid melhor aqui no Goal de Bal, em Pasadena? Outra vez, o Uruguai e o Federico Malvende. A visão melhorante, devine-se para os títulos. Lá está o Milan, remata-se. Quero cumprir o contrato com o Real Madrid. Centro tirado. Porto de Mandi. Já estava Julião Dias a aparecer, ao segundo, a enganar. Lucas Vasquez e depois Libertar. Centro tirado. Ali o desvio de cabeça. Acaba por haver o corte. Primeiro corte ao primeiro poste. E depois, nova emenda. Tomar e companhia estavam na área para poderem cocos da pré-temporada. Que aqui podem acompanhar. Poderiam ficar as marcas no jogador do Real Madrid. Árbitro a falar aqui com o jogador. E vários téticos que irão servir também para o Madrid no seu 4-3-3. Já viu muitos frutos e muitos títulos. Na escada de Salete, agora com a escada de novos jogadores, vai também disparar outras variantes. Vasquez, Maraim Dias, a jogar contra as suas equipas. Ih, não consegue desviar. E fazê-lo por pouco. Tem jogado o Real Madrid melhor para já. A mostrar-se mais do que o Milner nestes primeiros minutos. Vejamos. Se devia ter a finalidade do jogo. E para se devemos ver. É para ver que há na vinga. Sai e bomba. Rematert. É potente. Para mostrar os músculos. Aí há o Madrid, apesar de falar aqui do jovem Gullard. Ah, é que é. É isso. Cantida interrompida aqui no Wills Ball, em Pasadena, naquele fã. É jogado. Lá vem ele. Para Alingham. Remate. Todas as vezes, espera aí. Vá a ver. Agora, Tony Cross. Também a arriscar de longe. Aí está ele. Marcos Ball. O aftershake. Fez o passe a sair para a Júnior Messias. O carácter internacional português está, depois de uma temporada, na última temporada, a nascer. Boa e boa. E aí está. Grande boa parada que o Milan vai marcando. Uh. Área contrária. Central Tomari. Para fazer um zero. E até os adaptos do Real Madrid. Acabam por aplaudir o primeiro golo deste jogo para Tomari. Aí estão os adaptos do Milan. Futejando. Lucas Vasquez. Centro tirado por intenção ao Milan. 3 para 2. Pode ser o remate. Já está. Ainda se tira. Ali o guarda-redes. Lunina. A bola passa perto. Agostou. Atenção ao cruzamento para a área. Já está. Vásquez. Centro tirado. Em 4-3-3. Entretanto, tem já o Barcelona. Vai acontecer em Dallas. E termina em Orlando com a Juventus. O Milan tem ainda um jogo com a Juventus e outro com o Barcelona. Mas depois vai participar. Farenza vai fechando. E esta variação acerceu com muita força. Vasily. Baringham. Ainda Baringham. Remate de Braille. E agora. Bote de cabeça. Remate. Andar Militão. O Milan vai ser desviado para fora. Dá novo canto para o Real Madrid conseguir reagir. Algum sofrido há minutos atrás. Aí está Kroos. Centro já tirado. As condições. Ainda mais fumei. Atenção. Vai sair. E manda-bolo. Colasso do Luka. Primeiro gol para a camisola do Milan. Aí está. O argentino Luca Romero. Brilho nos olhos para este menino de 18 anos de idade. Luca Romero que entrou para o lugar. Revisionado Júnior Messias. Em Lucas Vazquez. A fugir bem. Cruzamento. Duas bolas a zero. Romero aos 25. Romero aos 42. Um grande gol dos... Como sabemos. Não há ocafone. Jogador suíço. Rei do Red Bill Selsberg. Mais um reforço para o ataque do Milner nesta temporada. Modric. Vinícius Júnior. Falta sobre o Ruka Modric. Na histórica camisola certa também. Que foi o Colombo e Pulisic. É assim que... Rodrigo. Ainda Rodrigo. Bem jogado. Tomate a defesa da Spartiel. Está o Real Madrid. Por apoio é Marco Spartiel. Agora... Adriano. Supeza. Mais um remate. Frango. Para o jogador do Milner. Para o guarda-redes do Milner. Embrisco. Federico Balverde. E... Muito mal na fotografia. Marcos Spartiel. Do andamento neste segundo tempo. Chegarem muitos dos seus criativos. Já vem novamente o Real Madrid para o mercado. Bizarro. Eis que chega. O Spide. Fermeval Verde. E num curto espaço de tempo. A tirar a bola duas vezes para o fundo da beleza. De Marcos Spartiel. Primeira vez foi... Tentar ali romper. A ser muito emocionado. Já vem a Vinícius Júnior. Ela é batida para... Para fora. Mas... Com que faça aí. Trações ao intervalo. Não é muito a trações ao intervalo. Porque... Um... Um belo teste para a Féria Valverde. Bola lançada aqui. Já para a chegada. A Danuka. Se me permite a expressão. Ao jogador do Milner. Carvalho. Rodrigo. Vai jogar com o seu companheiro. Vini. A defesa. Desta vez Marcos Spartiel. Ali a agarrar. O domínio do falhanço que teve. Bom para o menor. Ela levantava. Já foi a Leão. Sinto. Defesa. Espetacular. Leão a cruzar. A aparecer ali vez. E grande intervenção. No guarda-redes do Real Madrid. Alumina. Valer 160. 170. 200. Amato. Desenção. Leão a entrar. E a destabilizar já. A defesa do Real Madrid. As duas grandes oportunidades para o Milner. De chegar ao terceiro. A cena dos Péreos Belga. Quinto lá. E cara. A bola. A gente chegou. A estar a vencer por dois jogos. Depois. Nesta segunda. Paro. Segundo. Rafael Leão. A bola vem para o Madrid. Lá está. Fácil. Ele é guiado. Vini Júnior na cara do golo. Vai bater. O Vinícius Júnior é do Real Madrid. Camalhota no marcador. Esteve a perder por dois daros. Ainda chegou a tempo. Terceiro gol do Real Madrid. Vinícius Júnior. Para o terceiro aqui no Real Madrid.